O cantor Thierry, ele é duramente criticado pelos fãs da cantora, o cantor Pablo Vittar. A polêmica tá pesada, rapaz. Roda a vinheta aí pra você entender. Aô, até bonito! Bom, eu sou o Mineiro Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando o dedo no like aí pro Canal TV, meu sertanejo, e também pro cantor Thierry, ele que está num momento muito bom aí no cenário musical, estourou diversas músicas aí, com diversos feats, vai sair um feat esse mês aí com o Gustavo, tá num momento muito bom. Então já deixa o dedo no like, vão atingir 3 mil likes, se inscreve no canal pra você receber atualizações diárias e ativa o sininho aí. E o like é muito importante aí pro nosso trabalho chegar em pessoas que não conhecem o nosso canal. E comenta aí bastante sobre essa polêmica que eu quero saber a opinião de vocês. Bom, turma, essa polêmica aconteceu após o Thierry declarar uma admiração pela cantora ou cantor Pablo, né, não sei como que se pronuncia, porque hoje você erra uma palavra e as pessoas já caem matando. Tudo começou lá no Twitter do Thierry, onde um fã clube da Pablo Vittar postou uma notícia. Pablo Vittar ultrapassou o cantor Thierry e agora é o sétimo cantor brasileiro com o maior número de ouvintes mensais no Spotify. É, eles tratam a Pablo como cantor, então eu vou tratar como cantor, tá? E aí o Thierry respondeu essa notícia, o Pablo é um ícone, a Lara agora para continuar ao menos perto dele. E aí isso gerou muita comentária, muita curtida. E aí no dia seguinte o Thierry comentou o seguinte, E aí, Pablo Vittar, bora fazer uma colaboração? E aí o fã clube da Pablo acabou descendo a lenha lá no Thierry e pedindo pra ela não aceitar esse feat. Por que os fãs do Pablo não aceitaram e não querem que ele faça este feat? Segundo eles, eles resgataram um vídeo onde o Thierry estava na casa do Carlinhos Maia e apresentou uma música nova chamada Valesca. Inclusive ele já falou dessa música no nosso podcast, eu vou colocar aqui no card o podcast que a gente fez com o Thierry. Onde ele declara que ele não fez essa música pra machucar ninguém. Ele fez por respeito às trans, né? E estão acusando aí o Thierry de ele fazer uma música transfóbica. Eu vou colocar aqui o vídeo da música e eu quero saber a opinião de vocês. Depois eu vou falar o que o Thierry acabou se defendendo em relação a isso. Coloca o vídeo aí. Não vai ter porque a música tá linda. Eu tenho certeza que é uma homenagem incrível que você tá fazendo. E eu tenho certeza que todas elas vão amar. Vá por mim. Vá por mim. Presta atenção. Vou cantar na capela aqui pra galera. Um metro e setenta e sete que mulher Uma desse naipe todo homem quer Toda meiga e carinhosa Eu amava ouvir sua voz grossa Te envelar na cama só no imaginar Disse eu só faço depois de casar Eu respeitei Mas ela se intrigou Fez isso por amor Me falou a verdade Ela me mostrou sua identidade Valesca Com esse rostinho lindo de bebê Como eu não pude perceber Seu nome era João Maurício RG Valesca Com esse rostinho lindo de bebê Como eu não pude perceber Seu nome era João Maurício no RG Você vai me ajudar Decidir o que fazer Porra! Após os fãs do Pablo colocarem este vídeo, né? Reviver este vídeo Porque esse vídeo é do ano passado O Thierry acabou respondendo Vejam que no vídeo eu me preocupo em perguntar se há algo que ofenda alguém E a partir do momento que uma pessoa se ofende Eu não me vejo no direito de lançar Hashtag respeito Se ofendeu uma pessoa Eu não me vejo no direito de lançar Peço perdão se eu ofendi alguém Mas quis falar de um relacionamento que venceu o preconceito Essa foi a minha intenção O final dizia Bom que agora você é o que nasceu pra ser E aí ele continuou Eu não sou uma trans Não sofro na pele o que eles sofrem Então eu não me vejo no direito Preciso respeitar isso E aí ele continuou, né? Após o Pedrinho comentar Ele já fez um tweet e deu a entender Que ele está aceitando a crítica Em torno da música Que foi sim homofóbica Acho que ao invés de a gente ficar massacrando ele A melhor coisa que a gente faz É tentar ensinar Porque esse é o papel de uma militância real E aí o Thierry respondeu É isso, sou humano Errando e aprendendo Obrigado Então o Thierry Comporta que a música é homofóbica Transfóbica, enfim Porém ele com toda a humildade do mundo Eu conheci o Thierry Cara, nunca vi um cantor com a tamanha humildade Pelo tamanho que ele está presente Aí no cenário musical Rapaz O Thierry é uma pessoa incrível Agora eu vou colocar algumas críticas aí E aí alguns fãs responderam aí o Thierry, né? Caridade é com criança esperança Falando que a Pabllo ia fazer caridade Ao fazer feat com o Thierry Meu Deus Que canseira esse povo Mais um feat pro Gorky Bahar O feat até rolaria Se ele não fosse bolsominion Aí já estava usando O que ele pensa em relação à política Onde ele já falou O posicionamento dele político Mas insiste em falar Que ele é bolsonarista aí Bolsominion Não, porque você já fez Uma música transfóbica Que no caso é esta música aí Veja o povo julgar ele por uma música E por posicionamento político Gente, a postura dele Pode sim ter mudado Sem contar que a Pabllo Pode mostrar e ensinar coisas Que não são da bolha dele A base da sociedade em que vivemos É ruim Duvido que aqueles que estão julgando Nasceram desconstruídos Não sou fã dele Mas também vocês agindo assim Só mostra a face cruel da comunidade Você é bolsominion E também é transfóbico Se desculpa aí Que a gente libera a mamãe Como se a desculpa de alguém Apagasse tudo que ele fez Falou, agiu O certo não seria ele rever Possíveis crenças Existentes com ele E ressignificar isso Os fãs Tem muitos comentários aí Dos fãs da Pabllo Atacando o Thierry O que vocês acham Sobre essa polêmica O que acha que o Thierry Deveria fazer Fazer o feat Não fazer Enfim A Pabllo O Pabllo Não respondeu ainda O Thierry Se tiver alguma atualização Eu trago aqui Pra vocês Bom, na minha opinião O Thierry Ele foi na maior humildade possível Foi lá declarar Admiração Pela Pabllo Pelo Pabllo Chamou o Pabllo Pra um feat E ainda depois Se desculpou pela música Que ele ainda concorda Que a música é transfóbica Então não sei porque As pessoas continuam Atacando As pessoas Qualquer coisa É mimimi Qualquer coisa As pessoas querem cancelar Qualquer coisa As pessoas querem atacar Hoje em dia Nas redes sociais Ainda mais o Twitter Por isso que eu nem tenho Twitter Porque lá Qualquer coisa As pessoas querem cancelar É um mundo Sem regras Na deep web da internet Beleza? Então deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau Obrigada Aperta no botãozinho Pra mim Fum